eu continuo pensando sobre isso mas não perco a direção no sentido ó, beleza, tem um negócio aqui eu preciso ver direitinho qual o caminho que eu vou seguir mas eu vou fazer isso de um jeito em que eu consiga entrar nesse processo de não aceitação sem me perder, porque senão eu não vou conseguir trilhar a jornada, mas muitas vezes eu fico refletindo sobre as coisas e acho que vocês também devem fazer isso conflitos em relações relações que nós temos, relações gerais por exemplo, a gente às vezes tem relações familiares, relações amorosas relações, sei lá, amizades em que você percebe que que a coisa não está andando bem, que tem alguma coisa errada sei lá, um amigo que não é amigo tem gente que vem com a amizade a pessoa chegou pra mim certa vez no Instagram eu tenho que fazer até isso, não, eu queria ser seu amigo seu amigo, seu amigo, eu falei, pô, bonitinho, né, beleza tudo bom, vou ser amigo, todo dia me enchia de perguntas, falava, o que é que amigo é esse você dá desgrama, que só entra com fiofó, você entra com não, velho, nós somos brother tem outras pessoas que me tornaram então, isso não é amizade era um processo assim e eu entrei em conflitos, falei, velho, eu falei eu falei, não, isso aí é há uma troca justa, obviamente, né, mas isso é outra coisa aí você questiona o que está acontecendo relação às vezes você não percebe que tem relações que você convive, relações amorosas mesmo, que são relações meio doentias assim, um certo controle que tem uma certa desarmonia no processo você começa a ter repercussões de medo da pessoa ou medo de falar uma coisa medo de uma coisa acontecer de repente você começa a ficar com medo de um monte de coisa tem reações reações de ciúmes exagerados que bom, que isso aqui vão gerando conflito na gente e de repente você olha o conflito interessante vê se você está numa relação que ela não é legal ela se torna tóxica você não percebe e isso aconteceu algumas vezes comigo na encarnação aí você começa a ter pensamentos constantes nunca consegue se acalmar de separação mas você não consegue você começa a se acalmar e no meio do caminho eu questionava por que que eu penso o tempo todo em separação estou separando as frases aqui para ser tá errado isso eu tenho que me acalmar aí eu comecei por causa do conflito eu comecei a entender o que acontecia eu não tinha duas semanas de paz não tinha duas semanas eram brigas constantes e eu percebi convivendo principalmente com a Carita por um tempo que eu precisava de um, dois meses de estabilidade para começar a pegar aquela pessoa e isso criou um processo traumático que gerou conflito estou falando porque muitas vezes você está passando por isso porque o processo traumático foi assim a menor reatividade da pessoa eu já queria sair para não dar um problema então eu fui fazendo um trabalho nisso porque finalmente eu consegui entender o que era uma relação que você passava dois meses sem brigar com uma pessoa sem ter uma discussão sem ter um medo sem ter uma briga sem ter um algo sem ter um peso nas costas sem ter uma cobrança fora do cérebro uma coisa que desarmonizasse o tempo todo e isso fazia com que eu ficasse com a minha mente o tempo inteiro tentando encontrar a solução então eu não entrava nunca em harmonia eu ficava o tempo todo não, eu tenho que sair eu tenho que sair eu tenho que sair e isso é péssimo como é que você vive num lugar que você não estabiliza isso não é bom mas isso é importante porque existe uma ensaio e você não tem lucidez para perceber isso porque é importante falar você não pode estar no lugar sem contar que nós estamos numa situação onde espiritualmente falando há uma cobrança muito forte em cima de mim então quem fica do meu lado se flasca todo e isso eu também tenho consciência algumas pessoas não aguentam estou mentindo, Carita já falei a vocês antes de eu chegar aqui Carita tinha plantas daqui há mais de 10 anos as plantas dela tinham 10 anos morreram todas só de chegar você traz o projeto tem muita coisa em movimento mas tem muita energia eu não me sinto nem um pouco importante pelo contrário pelo contrário há uma cebosa pesada da cobrança em cima forte, tem a parte boa tem a proteção tem energias boas tem coisas boas mas assim esse projeto de gravar todo dia falando de abertura de consciência pelo amor de Deus então é uma coisa que enfim também dá conflito isso essa cobrança você fala assim pô, eu queria ficar um pouquinho na cocó escondido já pensei muitas vezes isso chamar menos atenção tal ter uma vida mesmo digamos mediana mas aí vem o pensamento você quer ter uma vida mediana baseada em que? se você pode fazer alguma coisa a mais por que não? comentar alguma coisa a mais por que não? vai se esconder? conflito também olha o pensamento conflito sobre a ambição eu tive conflito a ambição tão forte de algumas pessoas do porquê principalmente questionando se nós somos espiritualizados claro, você tem que ter o seu dinheirinho ali as coisinhas que vão funcionar mas se nós somos espiritualizados e andamos em outras dimensões a gente não tem que ser perfeito nunca vamos ser mas é natural que você não se desespere tanto por questões financeiras você tem lá a sua vida suas coisinhas sua alimentação mas não tem uma questão absurda isso também trazia conflito porque algumas pessoas tinham uma ambição tão forte por questões financeiras e algumas espiritualizadas assim porque eu ficava pensando se elas eram espiritualizadas mesmo se eram espiritualizadas mas tinha alguns pontos que não haviam sido trabalhados eu o tempo todo pensando sobre isso aí é difícil não julgar eu não julgava pros outros mas em mim eu tava fazendo todas essas análises ali conflitos porque como as leis daqui são feitas aí é massa por exemplo eu questiono o tempo inteiro e tanto que nós fizemos vídeos aqui sobre qual é o sentido da encarnação ela faz sentido se você pensar corretamente ela faz sentido repetição vinda necessidade só aprende mesmo velho a alma perdida ou a alma em não é perdida a palavra a alma em estágio como um bebê em aprendizado ela não vai aprender de outra forma que não seja pela necessidade mesmo de experimentação ela não vai então faz sentido algumas coisas outras parecem ser é um tipo de imposição que deve existir aí você parar a pensar uma coisa mais inteligente que explica são regras se você observa sobre a ótica de uma vida só de alguma maneira as coisas não fazem sentido não faz se a questão por exemplo de a encarnação ou pelo menos assim a vinda de várias vezes pra cá ela de alguma forma alivia um pouco isso não faz a menor sentido uma pessoa nascer já na infância com leucemia e a outra boa e a vez numa família mais pobre não faz sentido isso numa vida não faz e eu nunca vou aceitar isso né a decorrer da evolução quer dizer um nasce com um determinado grupo de aglomerado celular nasce com uma sorte nascer de uma família mais calma com DNA funcional aparentemente bonito com questões financeiras corretas enquanto o outro não passa por isso eu não sei como as pessoas conseguem viver com tamanha dentro de um sentido de uma vida não quando você olha mais a fundo vendo que aquilo é uma passagem por algum motivo né nós todos vamos pra lá e pra cá você melhora um pouco essa visão é porque isso também tira eu sempre falei que a zona de conforto é uma coisa muito perigosa ela leva a gente a eu fiquei em zona de conforto por alguns anos não vou dizer que foi ruim foi bom trabalhava acho que passei 11 anos naquela nenhuma empresa e quase 4 em outra até foram uns 15 anos trabalhando a zona de conforto é aquela que você vai lá pega seu salário era a mesma zona de conforto e faz as coisinhas que você tem que fazer e beleza você vai levando de boa não, tá de boa tal eu vou lá pego meu dinheirinho depois faço meu negocinho que eu preciso ali eu fazia um fac por cada 15 dias a cada 10 dias uma vez na semana sentia uma certa sensação espiritual de estar fazendo alguma coisa ia pra viver minha vidinha lá ia pra praia não sei o que tal mas em algum momento aquilo começou eu comecei a questionar também essa questão de zona essa zona de conforto em que eu tava eu não sei se fui eu se foi mentor se sou eu a minha parte espiritual nossa que não que não deixa as coisas nunca é é é nessa zona de conforto então tem várias coisas tem conflitos também dentro da gente que a gente não entende conflitos com família tem conflitos cara a gente tem conflitos que a gente não consegue entender é e muitos desses é é melhor não responder porque você ainda tem muita coisa pra entender porque que eu tenho sei lá depressão eu vejo pessoas depressivas um exemplo porque que aquela pessoa fica dessa forma tentava entender é espiritual ela não tá bem e várias coisas me faziam pensar porque a existência disso porque tem algumas situações que ninguém quer fazer ninguém quer fazer uma coisa assim e eu ficava eu sempre fiquei pensando deve ter alguma explicação mas a fundo que eu não tô conseguindo ver que a gente não vai conseguir ver que talvez não precise ver né a gente tem que vir fazer nossa parte agora mas é aí da que você ainda analisava porque que aquela pessoa tá assim velho talvez aí eu via as pessoas falando assim você viu aquela menina como aconteceu o cara chegou pra mim e falou assim tinha uma menina de 10 anos os pais dela os dois eram procuradores ela tentou se jogar de uma ponte de Londres o pai dela tentou levar ela pra lá pra passear ver pra Londres pra ver se ela melhorava aí nisso eles estavam no lugar ela parou assim na frente da ponte ela conseguiu salvar e o pai dela ela falou assim pro pai pai você me pegou agora mas você sabe que eu vou fazer mais cedo ou mais tarde né e esse cara veio falar comigo falando assim velho ela tem tudo não dá pra entender aí eu fiquei pensando sobre aqui ela tem tudo o que que é tudo dinheiro pais perfeitos aí eu comecei a pensar o que que eu o que que falta nessa criatura ou o que que não é que falta o que que nem o que falta o que está com ela o que está dentro do coração dela é espiritual é dela só tem mais alguma coisa no meio tem alguma coisa a ver com aquela quer ver imagine você tem o seu inimigo alguém que você não gosta comecei a pensar um monte de coisa de repente você nasce como ele como seu pai ou como sua mãe você ia ficar bem ali com todas as condições existentes tão relativo isso né a própria facilidade seria um problema isso foi testado tá eles testaram o limiar da felicidade de que uma pessoa pode alcançar eles descobriram que você está foi um teste acho que foi assim você sentar e tomar uma cerveja com seus amigos ou no lugar legal numa praia é a mesma limiar de felicidade de você pegar um é porque a gente não percebe na hora de sentar e tá sentado ali numa viagem num lugar sei lá em Paris tomando um café ou uma cerveja também lá o limiar é o mesmo o mesmo o limiar de felicidade é o mesmo alcançado a quantidade de dinheiro que você tem não muda então chega uma hora que você só vai precisar pra alcançar o mesmo limiar de um nível muito mais alto de retorno pra poder suprir uma sensação que não mais se chega então é bem relativa essa coisa de ter mas o fato é o seguinte a gente tem que ter essas coisas pra poder tentar não assando na zona de conforto chegar a algum lugar e é aí que tá o detalhe é identificar os conflitos perceber o que porque que eles existem às vezes são conflitos espirituais que vem de lá de trás a gente só vai melhorar espiritualmente como a gente inclusive identificar quais são os pontos necessários pra gente até pra saída daqui porque para pra pensar num sentido mais amplo você olha aqui profundo você só vão pensar eu não vou responder nada pronta que eu vou questionar digamos que ou haja a possibilidade de você ter entrado nesse planeta por um motivo específico não no planeta mas na vida você tem planos certo onde que você veio você concorda que tem alguma coisa nem que seja a mais banal que exista sei lá não é uma coisa grande preciso trabalhar meu orgulho preciso trabalhar minha paciência preciso trabalhar minha agressividade preciso movimentar uma situação x, y, z e de repente você não tá fazendo isso você entrou numa vereda desbestou pra um determinado caminho e não consegue então isso pode dar uma insatisfação constante em você e você vai ficar o tempo inteiro tudo que você vai fazendo não preenche por uma questão de parar nesse princípio e olhar é profundo isso é profundo quais são os pontos que estão dentro da gente que a gente precisa fazer eu acho que a alma chega um momento que ela vai tentando encaixar as coisinhas legais da consciência dela das coisas com o objetivo de finalmente ter plenitude e mais interessante é que você sente uma certa plenitude uma mente plena na hora que você encaixa no lugar onde você tinha que estar fazendo aquilo que você tinha que fazer parece que você tá no lugar certo fazendo a coisa certa dá uma sensação de completude eu não sei se você já teve essa sensação você tem várias insatisfações vários conflitos não tá encaixando mas na hora que encaixa parece que é tipo um imã o negócio vem assim faz certinho você tá vindo aqui você vai tentando sentir o negócio faz assim encaixa aí você fala nossa parece que eu tô fazendo a coisa certa não há uma repulsividade da situação e não acho que a gente tem que ter respostas prontas aí é que tá você tem que ter sentido esse caminho tateando ele pra poder buscar isso tem trabalhos de repressão que causam conflitos tá repressão de uma determinada atitude repressão de uma determinada sensação repressão de questões sexuais repressão de questões de sei lá de formas homossexualidade transexualidade tem um monte de situação que causa conflito que é preciso observar por que em que situação por que que se sente qual é o objetivo por que que tá sentindo aquilo e algumas coisas você não vai responder tão fácil é traumático ou não é espiritual eu sou assim por que vim porque é muito mais fácil você parar pra pensar no mundo que a gente tá aqui por que várias questões de preconceito não pensar nessas coisas mas por que que eu penso coisa é você pensar também né e com isso vem uma coisa chamada autossabotagem você sabia que quando a gente tá conflitado ou culpado por tá fazendo uma coisa mesmo inconsciente você se sabota começa a comer muito começa sei lá fazer alguma coisa pra como você não consegue chegar lá você faz coisas extremas porque é uma forma de compensação você compensa é uma sensação de compensação com sabotagem é interessante isso é dificilmente humana e é quando você tá fazendo alguma coisa muito estranha você tem que olhar tem várias situações né isso é bem espiritual eu tava falando outro dia é como se você isso é explicável tá a autopunição ela ela acontece acidez de forma passiva ou ativa até questões espirituais lembra daquelas pessoas que se chicoteavam e culpa eu aprendi uma coisa na perna assim te batam o torniquete apertando assim aquilo era uma forma de eles se punirem por saberem o que tinha acontecido achando dentro de um sistema ideológico que tinha errado e se puniam só que isso também acontece de outra forma você se pune também então ato de pra algum lugar às vezes tem cara que se pune com liberdade demais não consegue entender tem situações que mas é isso eu vou tem questões de vergonha de culpa bem pesado isso aí tem questões de não movimentação tem várias sabe que existe eu me sabotei eu me sabotei em várias formas e eu porque que eu pensei você também se sabotou mas que você não se questionou talvez não perfeitamente ou talvez tenha se questionado mas não mas eu questionava cada coisa em várias até mesmo um problema que você tem que você saber que tem relatividade você tem um problema com seu pai no meu caso você tem questões internas inconscientes de sabotagem você tá dentro do processo de psicologia você não se cuida corretamente é como se você passasse como seu pai não fala com você então ele não gosta de você ele não gosta de você então você não tem nenhum valor então você não se cuida fisicamente isso acontece com várias coisas acontece internamente com pessoas também que não se adequam a determinados corpos e ela nunca consegue perceber isso então o que acontece ela acaba estando onde ela está não se cuidando corretamente ela não consegue ir mais adiante pela questão social então ela se machuca inconscientemente é uma forma disso acontecer está acontecendo o tempo todo com a gente é como um conflito que não se resolve porque não se conversa com ninguém não tem alguém que direcione não se percebe não tem ninguém na família que falha às vezes que aquilo não é correto tem gente por aí também que está se auto-sabotando em vários aspectos a pessoa tem uma relação ruim deu uma coisa errada na relação dela ela esquece o resto todo